Hoje nós começamos por essa atividade. Então, o que a gente está fazendo? A professora, primeiro, explicou, falamos da letra G, falamos dos dois sons que a letra G tem, mas a gente não começou pelo começo. Por que será? Porque é mais fácil a criança saber quais são, primeiro, os desenhos que começam com G, com os dois sons. Então, a gente falou um por um, trabalhando o som. Cada um que a gente foi falando, as crianças foram fazendo um risquinho. Esse começa com G. Então, fez um risquinho para saber que vai pintar depois. Aí, aqui, a gelatina, ela também fez um risquinho. Começa com G. A gente foi falando, eles foram riscando. Aí, agora, eles estão pintando. Eles já sabem que tem que pintar. Depois que as seis imagens estiverem pintadas, vai ser mais fácil para eles visualizarem. Aí, sim, a professora vai colocar no quadro, olha lá, exatamente as linhas que tem lá em cima. Está vendo? Aí, nós vamos pegar do começo aqui. Nós vamos, primeiro, pintar o G e depois, número um. O que é o número um? Porque o que está pedindo lá? Então, pinte as figuras que começam com a letra indicada, que é a letra G, e escreva seus nomes nas linhas. Então, lá, a primeira figura foi o quê? Geladeira. Então, vai ter que escrever geladeira, mas eles não sabem escrever. Então, a professora vai escrever lá. A professora vai escrever lá no quadro, para eles copiarem bem devagarinho, um por um. Eu posso escrever aí seis palavras aqui de uma vez só? Não, senão eles vão se confundir tudo. Então, eu vou botar no número um, vou falar para eles, olha, na linha número um escreve geladeira. Aí, eu vou escrever lá e eles vão copiar. Quando eles terminarem de escrever, aí eu vou para a próxima, gelatina. E assim, eu vou fazendo, tá? Agora, que a gente já trabalhou bastante o som, eles estão pintando. Estão pintando, porque eles já deixaram tudo riscadinho para saber qual é o desenho para pintar. E já vimos que nós temos dois sons na letra G, igual na letra C, né? Então, a letra G, ela tem um som de G, quando ela está do ladinho do A, do O e do U. Gato, gota, e ela tem o sonzinho de G, quando ela está no ladinho do I e do E. Então, a gente trabalhou tudo isso primeiro. A gente, como eu sempre falo, a gente não pega uma folhinha, entrega para a criança e fala, pinta aí, né? A gente trabalhou todos os sons, falamos desenhos por desenho. Agora, depois que eles pintarem, eles vão estar visualizando na frente deles, assim, os seis desenhos. Aí vai ser muito mais fácil para escrever. Não sabem escrever, e não é esse o objetivo agora, mas aí a gente já vai trabalhar a cópia do quadro, que isso é muito importante. Só que palavrinha, uma por vez. Agora, a gente está voltando nos desenhos já pintados. Aí a gente pergunta, qual foi o primeiro desenho? Geladeira. Aí a professora botou um por um lá no quadro. Aí a professora escreveu, número um, geladeira. Aí esperou. Eu não escrevi mais nada, só escrevi o número um. Aí eles vieram e copiaram. Geladeira, olha que letrinha linda. Aí depois que eles terminaram de escrever a geladeira, é que eu fui para o número dois. Não pode escrever tudo junto, porque se escreve tudo junto, a criança se embaralha toda lá. Porque qual é o objetivo dessa atividade? Vamos lá, Aninha. Qual é o objetivo dessa atividade? Aprender a escrever? Não, não é aprender a escrever. É aprender a copiar. Quando eu levanto a cabeça e olho no número um e tenho que abaixar a cabeça para o meu papel, eu me perco. Então isso aqui é muito importante. Isso aí, Aninha. Agora, próximo. Girafa. E assim a concentração... Terminou, Carla. A Carla já terminou e o Lucas está quase, né? Isso aí, Lucas. Girafa. Só falta o Fá. Olha que letrinha bonitinha. E assim eles vão pegando o jeito, porque ano que vem já começa no primeiro dia escrevendo São José, né? Lá em cima do quadro, né? São José, a data. Hoje também a gente já está, né? Alguns dias pegando a data. E não adianta só mandar copiar a data. Dezenove barra oito. O que é isso, né? Tem que falar o que é o oito. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí junho, julho, agosto. Vai contando os dedos. Então é o mês oito. Por isso que é o oito. E que mês que é o oito? É o agosto. Tudo isso a gente ensina. Que a criança não nasce sabendo. Sempre falo isso, né? Isso aí. Muito bem, Aninha. Terminou. Tchau.